John Jones lutou pela última vez em fevereiro de 2020 Já faz quase dois anos e meio que ele não entra no octógono para lutar Mas claro que não é sem motivo Nesse mesmo ano, em setembro de 2020 O John Jones anunciou que ele abriria mão do seu cinturão dos meio pesados Pra finalmente subir pros pesos pesados Uma transição de categoria que os fãs aguardam há muitos e muitos anos Acho que há mais de 10 anos E por causa do seu legado, por ser um dos maiores, se não o maior lutador da história Por vir de 15 disputas de cinturão seguidas sem perder nenhuma E claro, por ser o John Jones, ele ganhou a chance de estrear no peso pesado já disputando cinturão Porém, as coisas não seriam tão simples Primeiramente porque do meio pesado para o peso pesado tem uma diferença gritante de peso A maior em todo o UFC O limite da categoria dos meio pesados é 93 quilos Já o peso pesado, 120 quilos Que é o peso do atual campeão, Francis Ngannou E o John Jones, que é muito vaidoso com sua carreira e com seu legado Não ia querer entrar em um novo território sem estar 100% preparado Principalmente porque de cara ele já vai enfrentar o campeão Então o plano do John Jones não era só subir de categoria E sim se transformar de fato em um peso pesado E pra isso ele também anunciou que ia passar um tempo fora Pra iniciar uma série de treinamentos pra fazer essa transição de categorias O foco desses treinamentos pro John Jones é ganhar massa muscular Ficar mais forte, mais musculoso Ele que tem como base o wrestling, né? Então ele precisa ter força pra levantar os atletas do peso pesado Que pesam até 120 quilos Mas ele quer fazer isso, ganhar massa muscular Sem perder muita performance Ele quer tentar manter a mesma performance que ele tinha Lutando nos meio pesados Porque quando você fica mais forte, mais musculoso Você tem um gasto de oxigênio maior Você cansa mais rápido Então o John Jones ele quer ganhar massa muscular Porém ele também quer dar o tempo suficiente pro seu corpo Se acostumar com esse novo porte Então seria um processo demorado Pior ainda porque o biotipo do John Jones Que é um ectomorfo, um cara magro Com os membros compridos Tende a ter dificuldade de ganhar massa muscular E essa transição de categoria atrasou ainda mais Por causa dos problemas pessoais do John Jones Que em 2021 foi acusado e preso Por ter agredido a sua esposa Jessie Moses Ex-esposa no caso E não para por aí Por causa dessa prisão O John Jones acabou sendo expulso da sua academia Jackson Wink Bom, na verdade ele não foi expulso O Mike Wickel-John Disse que o John Jones não seria bem-vindo Até que ele resolvesse o seu problema com vício Em drogas e bebidas Um problema bem antigo do John Jones Então basicamente o que eles estavam tentando fazer Era ajudar o próprio Jones Usar essa expulsão como motivação pra ele poder mudar Mas vocês sabem como é o John Jones Orgulhoso, acha que na verdade o mundo tá errado e não ele E falou assim Tchau Jackson Wink, vou procurar outra academia E aí ele acabou pousando na equipe do Henry Cerrudo Que tá lá até hoje Só que ser preso, achar outra academia Viajar, mudar de cidade Tudo isso cobrou mais um longo tempo E atrasou bastante a transição do John Jones pro peso pesado Então final de 2020 ele não lutou 2021 inteiro ele não lutou também E nesse meio tempo o Francis Ngannou nocauteou Steve Miotic Se tornou o novo campeão dos pesos pesados E defendeu seu cinturão contra Sirio Ghani Porém, nessa luta contra o Ghani O Ngannou acabou agravando uma lesão que ele tinha no joelho E teve que passar por cirurgia E nesse meio tempo, finalmente o John Jones disse que tá pronto A sua transição para os pesos pesados foi concluída Ele já tá pronto pra lutar Ele afirmou ainda que sua próxima luta só não foi confirmada Porque ele ainda tá esperando uma decisão do UFC Se vai esperar pela recuperação de Francis Ngannou Ou se vai criar um cinturão interino Já que o campeão linear, o Ngannou, não pode lutar Bom pessoal, tentei resumir aqui a história da situação de John Jones E a sua transição pro peso pesado aqui de forma bem rápida E chegamos então a hoje Com novas informações do repórter Ariel Hawane E segundo Hawane, pelo visto o UFC vai com a opção B Criar um cinturão interino Que será disputado entre John Jones e Steve Miotic Eu já tinha adiantado essa possibilidade em outros vídeos aqui no canal E pelo visto temos finalmente uma data para essa luta Segundo a informação do Ariel Hawane O UFC tá trabalhando para ter John Jones e Steve Miotic No UFC 282 Marcado para o dia 10 de dezembro em Las Vegas E o curioso é que o UFC marcou essa luta Esse grande evento, né? Que é o retorno de John Jones estreando no peso pesado Durante a etapa final da Copa do Mundo de 2022 Que vai com certeza ser o centro das atenções no mundo esportivo Agora nesse último semestre Mas eu acredito que o UFC só fez isso Porque vai ser uma disputa de cinturão interino Não vai ser John Jones contra Enganu Vai ser John Jones contra Miotic Se fosse contra Enganu, muito provavelmente o UFC ia adiar essa luta para 2023 Para não ter parte da sua audiência roubada pela Copa do Mundo Jones contra Enganu tem um potencial absurdo de vender rios e rios de pay-per-view E o UFC vai querer explorar todo o potencial dessa luta Todo o potencial financeiro dessa luta Não vai querer ter uma Copa do Mundo atrapalhando Sem falar que se o John Jones vencer o Miotic Vai aumentar ainda mais o interesse da luta dele contra Enganu Mas a grande questão é Será que o John Jones consegue vencer o Miotic? É o seguinte, muita gente vai me chamar de louco pelo que eu vou falar agora Porém, eu acho que o John Jones teria mais dificuldades enfrentando o Miotic no auge Do que enfrentando o Enganu no auge E por que eu digo isso que parece a maior loucura? Porque o Miotic é muito mais completo do que o Enganu Qual é o caminho claro para o Jones vencer o Enganu? Botar o cara para baixo e trabalhar no Ground and Pound Trabalhar no Grappling Mas e aí, qual é o caminho claro para o Jones vencer o Miotic? Não tem O Miotic é muito completo Ele tem um box bem afiado, bem alinhado E também tem um bom wrestling Tanto é que o próprio Miotic já venceu o Enganu Utilizando o que? O Wrestling Durante 5 rounds completos Então o Miotic tem boa trocação Poder de nocaute Pôr a luta agarrada E consegue lutar 5 rounds completos tranquilamente Então não há um caminho lógico a ser seguido para bater o Miotic E por isso, eu acho que ele é uma luta mais complicada para o John Jones Do que o próprio Francis Enganu Você pode discordar à vontade Isso aí é só a minha opinião Porém, isso eu estou dizendo o Miotic no auge Eu não sei como ele está agora Até porque ele também não luta há um bom tempo Desde março de 2021 E também está com 39 anos de idade Nessas condições, então Eu diria que o John Jones é um claro favorito contra o Miotic Lembrando que nada ainda foi oficialmente confirmado pelo UFC Os contratos ainda não foram assinados Essa informação partiu do Ariel Hawane Assim que a luta for oficializada de fato Eu vou trazer aqui a informação para vocês Outra informação do Ariel Hawane Essa aí já está praticamente confirmada pelo que ele disse É que nesse mesmo evento O UFC 282 vai ter a revanche de Glover Teixeira Contra a Hila e Pro Haska Esse rumor já é mais forte Porque o próprio Pro Haska e o Glover Postaram em seus twitters essa data E como o Pro Haska já disse que quer essa revanche O Glover também disse que quer a revanche E o próprio Dana White também concordou Acho então que dá para dizer Que a luta está praticamente confirmada É só assinar os contratos Então pessoal, para fechar o ano de 2022 No último pay-per-view UFC 282 Podemos ter John Jones contra Steve Miotic E no mesmo card Glover Teixeira contra a Hila e Pro Haska E junto com essa última luta que eu falei Tem a possibilidade do Brasil fechar o ano Com seis cinturões Sim, seis Isso nunca aconteceu na história Quatro cinturões masculinos E dois femininos Os dois são da Amanda Eu vou comentar mais sobre esse assunto No próximo vídeo Mas por hoje é só Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Já ativando o sininho das notificações Para não perder o próximo conteúdo E isso pessoal Muito obrigado por terem assistido E até a próxima Tchau 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 Tchau